Eu Sou Ladrão Eu Sou Ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir, paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor, minha paixão Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor, meu amor, minha prisão